Olá, vamos continuar aqui então os nossos estudos sobre a educação ambiental. Nós vamos para parte dois da nossa aula, lembrando que na primeira parte então eu trouxe para vocês uma introdução, uma ideia geral da importância de se trabalhar a educação na escola, a educação ambiental na escola e também falamos sobre a política nacional do meio ambiente. Agora a gente já vai estudar dois artigos da Constituição Federal, que então vai tratar deste assunto como um direito constitucional. Venha comigo. Aqui eu trago para vocês o artigo 205, ele não é um artigo específico da educação ambiental, mas é que vocês vão perceber que a educação ela já vem a contemplar essa ideia de se trabalhar a educação ambiental nas escolas a fim de proporcionar uma formação cidadã. Veja aqui comigo. No artigo 205 eu tenho a educação, direito de todos e dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. E agora eu quero que você preste muita atenção visando ao quando eu falo em pleno desenvolvimento da pessoa e preparo para o exercício da cidadania, essa formação só será completa se essa formação contemplar um trabalho de conscientização e educação ambiental. Então eu consigo enxergar nesse artigo 205 a necessidade de se abordar sobre a educação ambiental nos currículos e tanto é verdade que na própria Constituição Federal, aqui no artigo 225, a gente já vai tratar sobre o tema. Veja aqui. Do meio ambiente. Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então vamos estudar aqui o caput desse artigo. A Constituição Federal, ela garante então como um direito o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Quando eu falo esse ecologicamente equilibrado é mantendo a sobrevivência das espécies, visto que não é apenas o ser humano que é o ser vivente aqui na biosfera, mas nós temos que considerar também as outras espécies, inclusive porque elas também pertencem a esse ambiente e mantém esse ambiente equilibrado. Por isso que nós devemos evitar a extinção de espécies, a degradação ambiental, porque vai desequilibrar e vai impactar na qualidade de vida do ser humano. Quando eu trago bem de uso comum, isso é porque o meio ambiente ele não tem dono. O meio ambiente é para ser utilizado como um recurso da comunidade. Então é bem de uso comum, não tem dono comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida. Logo, a educação ambiental, ela vai ser inserida na sociedade e nos currículos justamente para trabalhar a favor da manutenção dessa qualidade de vida do ser humano. E aí o que eu vou entender por qualidade de vida? Eu já tenho que pensar num ar ameno que não esteja tão poluído a ponto de comprometer a nossa saúde, de uma água potável, rede de esgoto. Eu tenho que manter a sobrevivência das outras espécies também, dando condições das florestas se manterem em pé, dos animais viverem nos seus hábitos naturais, porque tudo isso vai contribuindo para esse equilíbrio no nosso lugar em que vivemos, na nossa casa, aqui então, no nosso planeta Terra. Visando, impondo, aliás, ao poder público e à coletividade. Então o poder público tem que prover essa defesa, essa manutenção do meio ambiente. É por isso daí que nós veremos, então, órgãos de fiscalização atuando na preservação do meio ambiente. É por isso que o Ministério Público também atua como defensor aí do meio ambiente. Por quê? É competência do poder público atuar na defesa ambiental. Mas não apenas ao poder público, à coletividade também, ou seja, a todos os seres humanos. O dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Quando eu trago essa expressão, presentes e futuras gerações, eu estou me referindo ao desenvolvimento sustentável. Em momento algum, a Constituição aqui traz que o desenvolvimento é prejudicial ao meio ambiente. Negativo, é possível sim um desenvolvimento econômico, desde que ele seja equilibrado e que ele contribua com a preservação ambiental. A ideia aqui não é dizer, olha, ninguém mais vai poder utilizar água, você não vai poder mais extrair recursos naturais da terra. Não é nada disso. Até porque o próprio sistema da natureza, ele é muito abundante. Mas nós temos que utilizar sem esgotar. Nós temos que utilizar, mas ir fazendo a manutenção da maneira que as próximas gerações também tenham para usar. Veja comigo, se eu só cortar as árvores e não for plantando, ainda que a própria natureza tenha um sistema regenerativo, vai fazendo de tudo ali para se manter, chega num ponto em que ela se esgota. E as próximas gerações? Elas também têm o direito de sobrevivência. Então, quando eu falo nesse desenvolvimento sustentável, é sim, pensando no desenvolvimento, que ele possa gerar riquezas econômicas, possa manter a sobrevivência da nossa espécie, mas permita que as próximas gerações também existam. E aí esse trabalho de conscientização, essa educação ambiental, vai trabalhando na cabeça das gerações para que isso vá se perpetuando e haja a manutenção da sobrevivência da nossa espécie. Então, toda vez que eu ouvir essa expressão, presentes e futuras gerações, guardem desenvolvimento sustentável. E aí eu tenho lá no inciso 6, promover a educação ambiental. Vejam que aqui, a Constituição Federal traz específico promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino, todos, todos, não está restringindo, e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Ah, e nós vamos então para a LDB, a Lei 9.394 de 96, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que vai trazer o seguinte, especificamente sobre a educação ambiental. A educação ambiental, ela é compreendida como um tema transversal, então, eu não terei uma disciplina educação ambiental, ou um componente curricular. Eu terei esse tema trabalhado de maneira transversal entre as outras atividades das outras disciplinas, que deverá ser integralizado no currículo, conforme dispõe a BNCC. Devendo ser trabalhada de maneira interdisciplinar, eu não vou trabalhar meio ambiente apenas na disciplina de ciências ou de biologia. A gente já viu que para a nossa sobrevivência é necessário esse trabalho com a educação ambiental. E eu consigo plenamente inserir o tema em todos os componentes. Eu consigo distribuí-los em todos os outros temas a serem trabalhados na escola. Então, não vai ser, ao contrário do que muitos pensam, a educação ambiental não vai ser inserida apenas em disciplina como biologia, ou ciências, ou geografia, mas eu consigo trabalhar em todas. E, inclusive, é comum, e é o aconselhável, que também se trabalhe de maneira conjunta, né, entre as disciplinas esse tema. E aí, eu coloquei aqui para vocês, a educação ambiental, ela é permeada por diferentes saberes. Quando eu trato da educação ambiental, eu não fico apenas falando da qualidade do ar, qualidade da água, explicando a anatomia das plantas, dos animais, não. É composto por diversos saberes de diversas áreas. Então, eu vou tratar de temas sociais, políticos, econômicos e culturais. Então, se na sua prova cair que a educação ambiental, ela trata de temas biológicos, algo nesse sentido, restringindo, ela está errada? Porque a educação ambiental deve, sim, tratar dos estudos da natureza, mas deve apontar também temas sociais, econômicos, que estão envolvendo a nossa sociedade, que muitas vezes são causadores da degradação ambiental. Ponto importante na educação ambiental, espera-se que se trabalhe as questões culturais, porque muitas vezes, alguns hábitos são culturais. E aí, há que se respeitar essa cultura, mas deve também trazer ao conhecimento. E nós já temos também outras culturas que já vêm com esse valor arraigado de contemplar a natureza, de cuidar, de preservar. Então, é importante trazer as diversas nuances, aí os diversos aspectos a respeito também das culturas na escola. Em 97, os parâmetros curriculares nacionais vai dispor da educação ambiental no currículo da seguinte maneira. O tema educação ambiental aparece em 3 dos 10 volumes. Em quais volumes? Nós temos tratando das ciências naturais, do meio ambiente e nos temas transversais. É importante destacar aqui que quando eu falo em temas transversais, foi escrito errado, trocou ali. Não se trata de uma disciplina específica. Deve ser trabalhada em todas as disciplinas estabelecidas. É apresentada de forma diluída no currículo. No entanto, deve ser trabalhada de forma contínua. Atenção aqui. Como então que a educação ambiental vai ser trabalhada de forma transversal em todas as disciplinas e vai ser diluída no currículo, sendo trabalhada de forma contínua, sistemática, abrangente e integrada. E não como uma área ou disciplina. Se atente isso aqui. Então, vai ser trabalhada sim nas ciências, no meio ambiente, mas também nos temas transversais de maneira contínua. E aí, quando eu trato dessa transversalidade, nós temos aqui o seguinte texto. O tema transversal, meio ambiente, traz a discussão a respeito da relação entre os problemas ambientais e fatores econômicos, políticos, sociais e históricos. São problemas que acarretam discussões sobre responsabilidades humanas voltadas ao bem-estar comum e ao desenvolvimento sustentado. na perspectiva da reversão da crise socioambiental planetária, e olha aqui a expressão socioambiental, justamente porque não é apenas ambiental. Em coerência com os princípios da educação ambiental, tema transversal, meio ambiente, aponta-se a necessidade de reconstrução da relação homem-natureza, a fim de derrubar definitivamente a crença do homem como senhor da natureza, e alheio a ela e ampliando-se o conhecimento sobre como a natureza se comporta e a vida se processa. Bom, só esse texto aqui já diz tudo, né? Acho que não precisa explicar nada, porque está muito claro. Então, o objetivo de se trabalhar esse tema transversalmente, abordando todo o currículo e trabalhando nos diversos aspectos, é justamente para deixar muito claro que o homem não é o senhor do mundo, mas sim ele depende dos recursos naturais, e é por isso, então, que é essa necessidade de se conscientizar para não esgotar. A proposta é promover o conhecimento para que o aluno compreenda os problemas que afetam a sua vida, a sua comunidade, o seu país e o planeta, visto que muitas das questões políticas, econômicas e sociais são permeadas por elementos diretamente ligados à questão ambiental. Formar um aluno que compreenda e possa atuar na sua realidade. O volume que trata sobre o meio ambiente defende que a escola é uma instituição social com poder e possibilidade de intervenção na realidade, ou seja, formar um cidadão crítico, formar um cidadão com conhecimento a respeito do tema, mas que possa atuar na sociedade em prol do meio ambiente, e que a mesma deve estar conectada com as questões mais amplas da sociedade, incorporando-as à sua prática. Nesse sentido, sugerem que possibilite a saída dos estudantes para passeios e visitas a locais de interesse, onde ocorrem trabalhos e experiências relacionados com a educação ambiental. Os parâmetros curriculares nacionais, então, defendem que trabalhar o meio ambiente deve, sim, ser trabalhado nas salas de aula, trazendo os conceitos, porque são importantes, mas também se faz necessário esse trabalho de campo, levando os alunos para conhecerem e terem contato com essa natureza. Então, fazendo passeios, visitas, também fazendo estudos em laboratórios, por que não? Ou seja, de maneira a contemplar um estudo que observe a integralidade, de forma a compreender que, sim, eu tenho as estruturas biológicas, mas que existem impactos que vêm do mundo externo e levar esse aluno para ter contato com a natureza, para ter contato com a realidade, também o sensibiliza. Assim, para fins educativos, é importante que se estabeleça contato com locais como instituições, parques, empresas, unidades de conservação, serviços públicos, lugares históricos e centros culturais. Ou seja, todos os lugares em que eu possa estudar. Estudar esses conceitos de meio ambiente na prática, visualizar o que realmente acontece. E quando o texto aqui coloca empresa, é muito interessante, porque uma vez que eu tenho meio ambiente do trabalho, a gente tem que também pensar no equilíbrio das organizações, da estrutura, de como o mundo do trabalho, ele está estruturado, como que o seu meio ambiente se dá, já que nós estamos falando em qualidade de vida. No volume dos temas transversais, argumenta-se que a questão ambiental não é compreensível a partir apenas das contribuições de uma única disciplina. Tampouco pode ser responsabilidade de somente um dos componentes curriculares, mas é necessária uma abordagem que contemple os conhecimentos históricos das ciências naturais, da sociologia, da demografia, da economia, entre outros. Assim, considerando experiências pedagógicas brasileiras e internacionais de trabalho com áreas como a educação ambiental, os parâmetros curriculares nacionais, defendem a necessidade de que a questão seja trabalhada de forma contínua, sistemática, abrangente e integrada, e não como áreas ou disciplinas. guarde isso aqui porque as provas gostam bastante. Contínua, sistemática, abrangente e integrada, deixando bem claro que eu não vou estudar em uma disciplina específica, mas sim eu tenho que abordar os diversos aspectos, por isso que é chamado de tema transversal. E aí, então, os parâmetros curriculares vão trazer o seguinte, no ensino fundamental 1, nós temos o caderno de ciências naturais, que é o caderno 04, que traz princípios da educação ambiental, apontam a necessidade de reconstrução da relação homem-natureza, olha aqui, reconstrução, né? Porque o homem só destruía, não tinha relação nenhuma, a fim de derrubar definitivamente a crença do homem como senhor da natureza e alheio a ela e ampliando-se o conhecimento sobre como a natureza se comporta e a vida se processa. Pois bem, a gente tinha que antes desse cenário de conscientização ambiental, o homem se entendia alheio à natureza, como se a natureza existisse para servi-lo e não como seres também viventes no nosso planeta e que o nosso planeta depende deles também. Logo, o homem só ia destruindo, 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 destruindo. Então, eu tenho que fazer esse trabalho de educação ambiental trazendo o homem para mais perto dessa natureza, compreendendo que ele também depende dela. Então, é por isso que o texto traz restabelecer essa interação homem-natureza. Educação ambiental como valorização da reciclagem e repúdio ao desperdício. Os parâmetros, então, os PCNs destacam que a educação ambiental ela vai ter que trabalhar pontos que levem a conscientização para a reciclagem e o repúdio ao desperdício, considerando que o montante de lixo que o Brasil produz é um montante alto e que de fato não existia conscientização acerca disso uma vez que quanto mais embalagens nós utilizarmos, nós temos mais lixo, nós temos mais contaminação. Além do esgotamento dos recursos naturais, né? Porque aquela embalagem ela tem ter se originado de algum lugar. então, quando eu penso no uso de papel exacerbado, se o papel ele vem produzido a partir então das nossas árvores, da celulose contida na matéria, eu terei que cortar árvores. Então, ter essa conscientização, lembrando que tantos produtos demoram aí anos e anos, séculos para se degradar, eu tenho que promover na escola essa consciência em termos de reciclagem, em termos de desperdício e aí perceba que já vai indo lá para tratar sobre o consumo, o consumismo, que vai atingir aspectos sociais e econômicos. No caderno 9.1 nós temos então o tema meio ambiente que vai tratar a educação ambiental e cidadania, ensinar e aprender em educação ambiental. A educação ambiental ela foi assumida então como uma obrigação nacional em 1988. Aqui os parâmetros curriculares em 1997 já faz então essa distribuição dos principais temas a serem trabalhados em seus cadernos. Então vamos fazer uma retrospectiva aqui, no ensino fundamental 1 eu vou trabalhar nas ciências naturais esses temas vejam que traz a parte de princípios vai trabalhando com a conscientização. Já no ensino já no meio ambiente no caderno 9.1 eu começo a aprofundar trabalhando temas de cidadania economia e também trabalhando mais aprofundado na educação ambiental isso no ensino fundamental 1 distribuído em ciências naturais e em meio ambiente. A educação ambiental então assumida lá na constituição federal de 1988 ela vai ser tratada como meio indispensável para se conseguir criar e aplicar formas cada vez mais sustentáveis de interação sociedade natureza e soluções para os problemas ambientais. evidentemente a educação sozinha não é suficiente para mudar os rumos do planeta mas certamente é condição necessária para tanto. O Brasil é considerado um dos países com maior variedade de experiências em educação ambiental. O trabalho de educação ambiental deve ser desenvolvido a fim de ajudar os alunos a construírem uma consciência global das questões relativas ao meio para que possam assumir posições afinadas com os valores referentes à sua proteção e melhoria. Também destaca a importância do trabalho com a realidade local. É lógico que eu tenho que trabalhar essa educação ambiental a nível de mundo sim mas é muito importante que as escolas desenvolvam trabalhos com a realidade local com a comunidade escolar observando as necessidades as particularidades mas também os recursos que tem naquela comunidade porque daí quanto mais próximo eu tornar essa educação ambiental daquela realidade mais interessante ela se torna mais valorosa também. Então veja que é um trabalho rico porém amplo né trabalhando ali diversas em diversas etapas mas também com diversas vertentes ambiental trazer os conhecimentos biológicos mas observar essas particularidades daquela realidade também. Nos temas transversais nós temos lá no caderno 8.1 tratando então das questões sociais percebam que no caderno ciências naturais e meio ambiente eu vou tratar das questões biológicas eu vou tratar de conceitos é desenvolver ali atividades para conscientização mas é aqui nos temas transversais então que nós vamos diluir esse conteúdo para tratar das questões sociais necessita de conhecimentos históricos das ciências naturais da sociologia da demografia da economia entre outros devendo ser tratada de forma contínua e integrada não vai ser trabalhado de maneira pontual mas sim contínua e integrada no currículo aí então nós encerramos o ensino fundamental 1 e vamos falar do ensino fundamental 2 como que a educação ambiental estará disposta aqui no ensino fundamental 2 mas eu vou deixar para nossa próxima aula porque a aula está ficando um pouquinho extensa e eu quero que você faça uma pausa tome uma água dá uma descansada uma alongada para a gente logo logo voltar aqui eu conto com você não me deixe até mais tchau 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 O que é isso?